Hoje a gente traz uma reportagem com um personagem singular, ex-dependente químico. Lança manual de prevenção contra drogas nas escolas e levanta a bandeira que o melhor mesmo é a prevenção. Um assunto interessante e tem até recado para os pais. Arita Odoro e João Paulo Gonçalves agora aqui no Balanço Geral. Viver de cara limpa, uma escolha. Essa foi a escolha do Ricardo, ex-usuário e hoje viaja o Brasil e também o mundo fazendo um trabalho sobre prevenção de drogas, orientando pais, alunos e também educadores. E a proposta é trazer esse trabalho aqui também para o Mato Grosso do Sul. Na verdade, o que te vê de cara limpa é baseado na minha história. Eu digo para todos vocês, a dificuldade faz parte da vida. Para mim chegou cedo, sou filho de uma mãe que foi prostituta, que teve uma gravidez indesejada. E quando nós nascemos como gêmeos, a minha mãe nos abandonou numa maternidade e eu fui adotado ainda bebê para uma outra família. Aos 9 anos de idade descobri que era adotivo, não fiz escolhas de boas amizades, conhecia a maconha, o crack, fiz tatuagem, tomei tiro na perna, tiro nas costas. E todo mundo dizia para mim assim, não, esse é um caso perdido. E um dia eu encontrei uma pessoa que não quis só me dar conselho, porque a sociedade hoje é muito boazinha. Nós temos pessoas que são muito boas para dar conselho para as pessoas, mas a sua vida não radia luz para ninguém também. Mas eu encontrei uma pessoa que não quis me dar conselho. Ela disse assim, o dia que você quiser mudar a sua vida, você me procura que eu sei um lugar onde você vai reencontrar com a felicidade. E no dia 26 de outubro de 1991, cheguei à Fazenda da Esperança. Me recuperei, conquistei a minha família, voltei a estudar, recebi das mãos do presidente Lula em 2004 o diploma de honra e de valorização pelo mérito da vida. No ano de 2007, agora, eu fui o único jovem a contar minha experiência na visita do Papa, a sua vinda, não por uma questão religiosa, mas mais por uma questão de cidadania. E agora estou viajando o mundo, fui agora na África do Sul, Filipinas, China, Guatemala, México, divulgar o projeto Viver de Cara Limpa e fazer palestra também, como nas Filipinas agora também. O kit traz três manuais, um voltado ao aluno, onde o autor conta principalmente a trajetória dele quando era dependente químico. Um para o professor e outro para os pais. Para ele, a família tem papel decisivo na educação e nos caminhos que o filho segue. É um fenômeno que está acontecendo que muitos pais, nem todos, são irresponsáveis na educação dos seus filhos, não preparam os seus filhos para os problemas do mundo. É um protecionismo que destrói essa juventude. E o que tem acontecido, muitos pais também acreditam que a escola é lugar de educação, mas eu acho que é um engano, a educação vem de casa, a educação é fruto da convivência familiar, do relacionamento familiar, dos valores que é passado de pai para filho, né? E isso chega na escola e junta com uma questão que a escola é o objetivo, que é a questão do conhecimento. Quando junta a educação que vem de casa e o conhecimento da escola, acontece um fenômeno interessante que é a cidadania, jovens com cidadania. Com o apoio do governo e da Secretaria Estadual do Tocantins, o projeto Viver de Cara Limpa, uma escolha, começou no ano passado naquele estado. E agora ele está tentando colocar na prática em Minas Gerais e no Alto Grosso do Sul. Agora, do outro lado da história, ele critica as políticas públicas de prevenção às drogas. O Brasil está muito atrasado na questão de políticas públicas, principalmente na área da prevenção. Os nossos governos, as nossas prefeituras têm dinheiro para festas, para festejos, têm dinheiro para cavalgadas ou para outras culturas regionais, né? Encontra 500, 200 mil para fazer carnaval, 300, mas você não encontra 20 mil reais para montar um conselho municipal de drogas, né? Então é difícil você fazer prevenção onde não é prioridade. O que com o tempo está acontecendo, que os nossos governantes estão entendendo que estradas boas são interessantes, viadutos são interessantes, rede de esgoto é interessante, né? Hospitais é interessante, mas quem usa tudo isso é o cidadão. E se o cidadão não for prioridade dentro de todo esse quebra-cabeça, nós vamos ter estradas boas, mais jovens dirigindo bêbado, criando acidentes. Nós vamos ter outros problemas também, a escola de tempo integral, bonita, tudo mais, que a gente sabe que a formação só educacional, de casa, precisa preencher com a educação, do aprendizagem da escola, para se criar cidadão também. O Balanço Geral mostrou uma série de reportagens de adolescentes e jovens consumindo drogas em Campo Grande. Em cada ponto, a imagem que choca a sociedade, perto do antigo terminal rodoviário da capital, por ali, a área foi batizada de Cracolândia. O uso de entorpecentes foi registrado por nossas câmeras até durante o dia. Para eles, não importa a hora, o importante é não ficar sem drogas. As imagens correram o Brasil e foram destaques no Jornal da Record. Praça Aricoelho, a principal praça de Campo Grande. O Balanço Geral também flagrou muitos consumidores de drogas e ainda uma movimentação suspeita na região central. Com a repercussão das matérias exibidas em nosso programa, denunciando o uso de drogas, o grupo buscou um jeito de driblar a reportagem. Quando percebiam algo que incomodava, como a TV ou a polícia, a corneta tocava para avisar a turma. Praça Jardim dos Estados, ao lado do shopping, mais flagrantes registrados pelo Balanço Geral. Menores e maiores de idade fumando maconha ou cheirando cocaína, bem tranquilamente. A repercussão da matéria exclusiva do Balanço Geral foi tão grande que as autoridades imediatamente se reuniram e decidiram pôr fim ao uso descarado de drogas neste e em outros pontos da cidade também, onde houvesse grande aglomeração de jovens e adolescentes. E lá se vai a escada, né? A gente viu, né, o Ricardo Ribeirinha, que é um dos coordenadores do serviço de combate ao uso de drogas, serviço de prevenção lá no estado do Tocantins, que esteve essa semana aqui em Mato Grosso do Sul, dizendo que os estados muitas vezes se preocupam, né, ao se desinvestir dinheiro em eventos que são, sim, necessários, em muitas outras atividades, mas se esquecem de tentar criar algo para salvar a juventude, né? Uma reclamação muito lógica e que tem eco na sociedade sumatogrossense, na sociedade campograndense, em cada um dos municípios do nosso estado. É, gasta-se muito com situações, talvez até necessárias, muitas das vezes necessárias, mas quando se trata de buscar resgatar essas pessoas que estão andando aí como mulambentos pelas ruas, sofrendo na escravidão do mundo das drogas, aí a situação é difícil, a burocracia é imensa e falta muitas das vezes vontade política. E aí eu queria fazer uma observação, Rodrigo, que as autoridades, quando viram a matéria sobre essa praça, onde estava a culpada, que é a escada, elas se reuniram. Muito bom! Parabéns às autoridades por terem tomado a iniciativa. Nós aqui batemos palmas para as autoridades. Agora, o encaminhamento e a conclusão da licença, botada na escada como responsável pelo consumo de drogas, transformar o direito das pessoas de irem e virem responsável pelo consumo das drogas, não está certo. Não está certo. Porque aqueles que estavam usando droga ali, com certeza vão mudar para mais perto, Rodrigo. Ah, molecada, vai para um outro lugar, né? Vão se encontrar em outro lugar. Então, vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto